Bom, no começo dos anos 2000, especialmente, não sei se você lembra, mas saiam muitas produções sobre catástrofes, sobre fim do mundo, sobre acontecimentos reais, inclusive, também. Bom, eis que essas produções estão voltando com tudo agora. Tem muitas produções novas sobre catástrofes, e essa é uma dessas que acabaram de chegar na Netflix uma série de seis episódios, fechada, finalizada. Vou falar com vocês sobre ela, fica até o final desse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas, e vocês estão em mais Invasão HQ, meus amigos. É com muito prazer que eu venho aqui trazer uma novidade pra você, porque chegou a minissérie A Inundação do Milênio, uma série fechadinha, finalizada, de seis episódios, que dá pra ver no final de semana. Mas antes de continuar falando sobre o que eu achei da série, manda o like, teu like ajuda demais o canal continuar crescendo, compartilha esse vídeo com os amigos, pessoal. Afinal de contas, a gente precisa muito do engajamento, do seu engajamento, e que você fique até o final desse vídeo. Bom, chegou essa semana na Netflix, eu assisti, gostei muito do que vi. E essa série já tem mais de nota 7 no IMDB, e mais de 95% de aceitação de público. Ou seja, é uma série realmente muito boa, que conta um acontecimento real que aconteceu na Europa Central, no ano de 1997, sobre uma inundação que devastou muita coisa por lá. Tudo bem, é aquele tipo de história que a gente já sabe como acaba, mas eu, particularmente, não conhecia. Não é uma série documental, é uma série com atores mesmo, ok? Eu não conhecia o fato, assisti, gostei muito do que vi, porque ao longo dos seis episódios, você vai acompanhar as decisões do governo, né, por saberem o que vai acontecer. Existe uma cientista, uma moça, que tenta avisar o acontecimento, o possível acontecimento dessa inundação. Então você vai acompanhar ao longo dos episódios, o antes, o durante e o depois de tudo isso que vai acontecer, de uma forma muito bacana. A série, ela não é grandiosa, ela tem uma produção de baixo orçamento, mas que funciona demais. Não espere ver um blockbuster, entendeu? Aquele tipo de produção que você vai ver as coisas desabando, com vários efeitos especiais. Não, ela é um pouco mais minimalista do que isso, mas ela funciona demais. Eu gostei demais, adorei a série, pra mim vale super a pena. O arco interessante que tem envolvendo também a história é sobre essa cientista. Você também vai acompanhar o arco dela, lá existe um arco dramático por trás da vida dela, algumas coisas do passado, entre várias coisas. E é uma série que logo no primeiro episódio eu vou falar que começa com uma cena de sapecaiaia forte. Sabe o que é sapecaiaia, né? Não sei se você sabe, mas enfim, né? Uma cena de sexo forte. Então já estou avisando, beleza? Pra você que não curte muito, então adianta um pouquinho, depois é mais suave, tá bom? Mas é uma série que vale muito a pena, você vai gostar demais, você vai ficar tenso, se comover. É uma série que ela entrega realmente uma história muito bacana, do início ao fim, pelo menos na minha opinião. E o melhor de tudo, pessoal, é que é curtinha, dá pra ver rapidinho. Agora eu quero saber de você, se você vai assistir a série Inundação do Milênio, se você gosta dessa temática, né? Porque ela tá voltando com força. Nós vimos ali o resgate da caverna tailandesa, tem outras coisas que vão surgir aí pela Netflix que eu já estou vendo, tô de olho, sobre catástrofe, sobre coisas que aconteceram realmente aí. Então diga se você curte essa temática, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, e muito melhor que o seu like, é claro, a sua inscrição. Um beijo no coração de todos, até a próxima e é nóis! Inundação do Milênio